Tá pensando em comprar um drone em 2024 e não sabe por onde começar? Então, se acomode-se aí na sua cadeira, na sua poltrona e vem aqui com o Pavão Drones pra gente conhecer o Top 10. Top 10 drones fantásticos pra você comprar em 2024, seja aqueles mais baratos ou aqueles top de linha. Bora comigo! Bom, meus amigos, vou apresentar pra vocês três linhas de drones. A linha de início, né? Aquela linha de entrada com os drones baratinhos, aqueles pra vocês começarem. A linha intermediária com drones com qualidade de imagem fantástica, o chamado custo-benefício e também os top de linha, né? Aqueles topzera que você se encanta à primeira vista. Bom, galerinha, e também vou deixar pra vocês aqui aonde vocês podem comprar pelo menor preço. Aqui embaixo na descrição vai estar o link pra vocês comprar. Se vocês quiserem importar lá do AliExpress ou da Banggood, vai ter o link aqui embaixo, certo? Com certeza importando fica o melhor preço pra vocês. Caso vocês quiserem adquirir lá pelo Mercado Livre, aqui no Brasil, né? Vou mostrar pra vocês aqui também as melhores lojas com os menores preços. Bora lá então? Deixar de enrolação, bora pro vídeo? Vai lá então! Bom, meus amiguinhos, linha de entrada. Qual drone eu posso adquirir com preço baixo e também com uma boa qualidade? Tô aqui com dois modelos, mais um super modelão aqui grandão. Vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho com vocês. Lembrando que todos esses drones aqui, aqui embaixo na descrição vai ter o link pra você comprar, seja lá fora ou aqui no Brasil. E também, importante, vai ter o review completinho. Pô, pavão, me interessei pelo FIMI-X8 aqui. Vai ter o review completo, então vai lá e veja. E também lá no review vai ter o link pra você comprar e lá vai ter todas as informações. Linha de entrada, meus amigos. Compensa, primeira coisa que nós vamos discutir, compensa comprar drones abaixo de mil reais? Tipo um DJI Telo? Não, meus amigos. A experiência de um drone abaixo de mil reais, muito barato, infelizmente vai ser experiência de brinquedo. Então não vale a pena. Salve engano aqui, ó, esse menininho aqui que às vezes sai aí por 960, 990 reais. É, e é um drone assim pelo preço fantástico. Vamos lá. Quais são os drones? Aqui vamos ter drones da linha da FIMI, que é uma subsidiada da Xiaomi, né? Da linha daqui, ó, Potensic, que é uma marca muito boa de drones aí, que lançou no mercado aí já há muito tempo, mas aqui no Brasil começou a partir de 2023 pra cá, se popularizar, e a conceituada DJI, que nós temos dois modelos aqui. E quais são esses drones de entrada que eu vou indicar pra vocês? Vamos lá. O primeiro, FIMI X8 Mini V2. É o mais barato que você vai encontrar, meu amigo. Tempo de voo de até 38 minutos, alcance de até 9 quilômetros. É um drone abaixo de 250 gramas, como vocês podem ver. É um drone dobrável, que tem uma câmera 4K que grava a 30 fps. Preço normal desse drone? Pelo link aqui do pavão, 1.200 a 1.300 reais. Em algumas promoções, caso você veja esse vídeo em uma promoção, ele vai estar aí por volta de 1.100, 1.000, ou como eu falei, né? Até 960 reais. Mas esse abaixo de 1.000 aí são casos raros durante o ano, né? Em grandes promoções. Mas se você conseguir ele por 1.200 a 1.100 reais, pode comprar, que você vai estar levando uma peça rara, meus amigos, que é aqui o FIMI X8 Mini V2. Um ótimo drone para você iniciar. O pavão, eu gostei do FIMI X8 Mini V2. Como será os próximos, né? Em baseando em preço, nós temos agora aqui, ó, o mais recente lançado, Potencyc Atom. Nós temos o Potencyc Atom SE, que é um drone abaixo de 1.000 reais, que não está sendo mencionado aqui no vídeo. O mencionado é o Potencyc Atom, certo? Que tem gimbal de três eixos mecânicos. É a diferença para o Atom SE. Vamos lá. Alcance de até 6 quilômetros. Autonomia de até 31 minutos, certo? Uma construção e uma dirigibilidade top. E a qualidade de imagem desse drone aqui é fenomenal, meus amigos. Pelo preço dele, ele entrega muito. E qual é a faixa de preço desse drone? Com uma bateria sempre eu estou calculando aqui, não estou colocando o combo. O combo normalmente é com bolsa, duas baterias. Claro, fica um pouquinho mais caro. Com uma bateria, por volta de 1.400 a 1.500 reais. Nas promoções aí, por volta de 1.250, às vezes 1.200, às vezes 1.300. Ou seja, também tem um ótimo preço. Pavão, e entre ele e o FIMI X8 Mini, qual que é o melhor? É difícil. Depende do que você vai querer. É mais barato o FIMI X8 Mini, tem um alcance melhor, tem um tempo de voo melhor e tem mais modos de voo. Já o Potencikiato, para mim, se você preza por qualidade de imagem, é ele. Ele vai ter uma qualidade de imagem um pouquinho melhor aqui que o FIMI X8 Mini V2. Mas qualquer um dos dois que você adquirir, você vai estar bem servido, meus amigos. Agora, chegou os drones grandes, né? Depois, tem outro pequenininho aí que vocês já conhecem. Nós estamos aqui com o FIMI X8 SE 2022. Esse drone tem três versões, vamos dizer assim agora, né? Tem um FIMI X8 SE 2022, que já o pessoal não está comprando muito mais. A FIMI também nem está vendendo muito ele. Tem um FIMI X8 SE 2022 V2, certo? Que é esse daqui que está em minhas mãos. E nós temos agora, recém-lançado pela FIMI, é o FIMI X8 SE 2022 Edição Especial. Não sei se o Edição Especial vai ficar por muito tempo. Mas o Edição Especial tem categorias de drone grande, como esse aqui. É o corpo, é a mesma coisa. Mas ele tem uma câmera com sensor de meia polegada, que entrega imagens em 4K, 30fps, numa taxa de 100 Mbps. Muito melhor que o FIMI X8 Mini, muito melhor que o Potency Kiaton. Um alcance com um sinal fantástico de 10 km. E realmente o sinal desse drone é bom. Uma autonomia de bateria de até 35 minutos. É um drone grande, robusto, que aguenta nível 8 de vento. Se você mora na praia ou num lugar que venta demais, está aqui o X8. E vamos lá, essa Edição Especial que eu estou te falando, ela está mais barata e o alcance dela é com o Rocklink 4.0, que entrega aí, ó, incríveis 15 km. E qual o preço médio ali dessa versão aí, que é a versão Edição Especial FIMI X8 SE 2022, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, por volta aí de R$ 1.700. Fala para mim se está barato ou não está. E o FIMI X8 2022 V2, que tem a opção que você colocar o megafone, usar também com aquele SuperWad, o FIMI TX10 está por volta ali de R$ 1.900. Todos os dois são praticamente iguais, só que o alcance do Edição Especial é 15 km e é mais barato. Pavão, não tem nenhum DJI barato aí para a gente comprar, não? Claro que tem, meus amigos. Infelizmente, eu não tenho aqui hoje o DJI Mini 2. Dentre todos aqui, vamos lá. Para mim aqui, alguns aspectos o FIMI X8 vai ganhar. O sensor maior, autonomia, resistência a vento é melhor. Mas a dirigibilidade do DJI Mini 2, uma câmera 4K que grava ali em 30 fps, ou o DJI Mini 2 SE que grava em 2.7K, aquele sinal do OcuSync 2.0 que vai até 10 km, autonomia de 31 minutos realmente é o melhor. Mas, entre todos aqui, normalmente ele é o mais caro, né? Por ser um DJI. E DJI você pode comprar importando, como também aqui no Brasil, que tem as lojas aqui autorizadas. Por isso que eu vou deixar o link aqui para você, lá do Mercado Livre aí, para você comprar, talvez, se você não tiver interesse de importar. Bom, galera, dentre todos aqui, qual que eu escolheria? Poxa, primeiramente eu tenho que ver o meu orçamento. Se eu posso comprar um mais caro, pô, beleza. Mas, talvez, se eu achar uma promoçãozinha de R$ 1.100 no FIMI X8 Mini, já me atende. Se eu quero qualidade de imagem, eu vou lá e, ó, R$ 1.200, às vezes, na promoçãozinha aqui, ó, o Potensic Atom, né, na promoção. Normalmente ele é R$ 1.400, tá? Eu vou lá e compro. Se eu quero um DJI, né, que é um drone, assim, excepcional, né, com uma qualidade fantástica, mas aí custa por volta de R$ 2.000, R$ 2.100, você está bem montado, galera, e vai ter um drone excepcional. Mas eu preciso de um drone grande, robusto, que aguenta vento. FIMI X8 SE 2022, edição especial ou V2. Bom, essa aí é a linha de entrada. Vamos para a linha intermediária? Bora lá, então, meus amigos! Eita nóis! Agora nós vamos na linha intermediária. O que seria a linha intermediária, né? São drones ali, com certeza, acima de R$ 2.000, até uns R$ 4.000, né? E lembrando, você importando, né, aqui no Brasil, normalmente é um pouquinho mais caro. E eu aqui destaco três drones para vocês, que já foram testados aqui no canal e estão aprovados. Quais são eles, né? Olha, um estou aqui nas minhas mãos. É bem idêntico aqui, ó, ao FIMI X8 SE 2022. É o FIMI X8 Pro, certo? Além do FIMI X8 Pro, nós temos o Mini 3 e o Mini 3 Pro. São esses três drones aí que eu vou falar, você vai adquirir, você vai ter uma qualidade de imagem, seja de dia, seja de noite, excepcional, qualidade de sinal fantástica, autonomia de bateria, e você vai realmente se sentir leslongeado com esses três drones. Pavão, qual deles é o mais barato? Aí depende, meus amigos. Vamos lá? Normalmente, o FIMI X8 Pro e o Mini 3 sempre estão no mesmo preço. Se você quiser comprar eles, mais ou menos assim, vamos dizer, numa promoção, às vezes você vai conseguir por R$ 2,500, R$ 2,600, às vezes até mais barato, R$ 2,300, R$ 2,400, que o dólar varia muito. Mas em média, esses drones com uma bateria estão entre R$ 2,500 a R$ 2,700, ou até um pouquinho mais aqui o FIMI X8 Pro, por ser um drone com sensor de obstáculo, já que o Mini 3 não tem. Mas vamos começar com o Mini 3, que eu não tenho ele aqui, eu estou com o Mini 4, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas ele é um drone bem parecido com o Mini 3, com o Mini 4 e com o Mini 3 Pro, né? Mas vamos lá, o que o Mini 3 Pro tem? Por que eu escolheria ele? Se você preza por qualidade de imagem, né? Seja de dia, seja de noite, seja gravar na horizontal, na vertical, ter um ângulo de filmagem para cima e para baixo, um dos melhores tempos de voo entre todos os drones, né? Que você consegue aí até 47 minutos. Um alcance fenomenal. Olha, sem dúvida, e se você está com um dinheirinho a mais, quer investir, vai no Mini 3, que você vai ficar super satisfeito. Acompanhe o review dele aqui no canal, que com certeza não tem outra, meus amigos, é top. Agora, se você quer esses aspectos todos aí, mais sensor de obstáculos e um drone grande, está aqui, FIMI X8 Pro. Você tem o mesmo sensor do Mini 3 Pro, que é um sensor de 1 barra, 1.3 polegadas, mas aqui o FIMI X8 Pro não vira na vertical, certo? Detalhe é esse. Mas você vai ter uma grande qualidade de imagem, seja de dia, seja de noite, uma autonomia de até 40 minutos ou até 47 minutos com a bateria Plus, certo? Você vai ter a possibilidade de que alcance até 15 quilômetros, você tem sensor de obstáculos na frente, atrás, certo? Para você que aí, talvez assim, é um pouquinho desastrado, tem medo, realmente, é um drone fantástico, meus amigos. FIMI X8 Pro aqui, testado e aprovado no canal, certo? Qual é a diferença entre o Mini 3, o Mini 3 e o FIMI X8 Pro aqui, para você que quer comprar? Bom, galerinha, seria a questão do sensor de obstáculo. Se você não faz questão de sensor de obstáculo e você quer um drone bacana, vai de Mini 3. Agora, se você não quer investir muito e mesmo assim, quer um sensor de obstáculo, vai de FIMI X8 Pro. Bom, galerinha, e o Mini 3 Pro, aonde se encaixa aí? Seria o melhor drone intermediário. Hoje, o precinho dele abaixou um pouquinho, né? Antes o Mini 4 ter surgido aí no mercado. E a diferença do Mini 3 Pro para o Mini 3, né? E o FIMI X8 Pro seria o quê? A câmera dele é a mesma, é o mesmo sensor, mas ele tem um trabalhinho a mais, ele grava em 4K, 60fps, e ele tem sensor de obstáculos, ele faz um modo follow-me, muito incrível, que no caso aqui, diferente do FIMI X8 Pro, que o FIMI X8 Pro com sensor de obstáculo, ele apenas para, certo? Já o Mini 3 Pro, ele para ou desvia do obstáculo e continua fazendo o seu voo. Realmente, é um dos melhores drones aí que a DJ aí lançou até os atuais, nós vamos falar aqui agora. E o preço dele varia ali sempre entre R$ 300,00 a R$ 4.000, já é um investimentozinho bem alto. Nas promoções, você consegue ali até às vezes por R$ 3.000, depende do dia, depende da hora, mas é um ótimo drone. Agora nós vamos para os top de linha, né? Bora lá então, galera! Bora lá! Bom, meus amigos, os top de linha, infelizmente, aqui no canal Pavão Drones, a gente não pôde testar todos para vocês, porque são drones realmente caros. a tela na China. Aqui no Brasil é o dobro do lado da China. Mas vamos aqui comentar para vocês que estão aí com interesse de comprar realmente um drone top. Vamos colocar aqui na balança como drone top. Hoje, eu estou até com ele aqui atrás, ó, o DJI Air 2S, mas como ele é um drone já que tem uma versão nova, não vamos falar dele, porque ele já não se fabrica mais e tem poucas unidades novas à venda. Vamos deixar para os lançamentos de 2023, que são quais eles, né? A linha aqui, ó, DJI Mini 4 Pro, a linha DJI Air 3, que está uma maravilha, e a linha top de linha, que é a linha Mavic 3, seja o Classic ou o Mavic 3 Pro, que são drones ali fantásticos, realmente um absurdo de qualidade de imagem. Vamos falar, assim, do melhor e mais barato desses três? é o Mini 4 Pro, meus amigos. Hoje, aí, um modelo com uma bateria, você consegue, aí, às vezes, nas promoções, aí, por R$ 4.4200, mas o preço normal dele com uma bateria seria R$ 4.500. Pavão, isso lá na China, tá, meus amigos? Aqui no Brasil, infelizmente, é um pouquinho mais caro. E, normalmente, esses valores que eu falo sempre variam, né, de acordo com o dólar. O dólar sobe, o preço sobe, o dólar baixa, o preço abaixa, e fica aí nessa brincadeira. Bom, o sensor dele é um sensor mesmo do Mini 3 e do Mini 3 Pro, mas a DJI deu uma aprimorada aqui que você realmente, parece que não, mas você sente que melhorou mesmo, que é um drone diferenciado. Tem um super review dele aqui no canal que vale a pena você assistir, meus amigos. Não fique sem ver o review aqui desse mega drone aqui, que é o Mini 4 Pro. Fora isso, ele tem uma inteligência artificial incrível. Ele tem sensor de obstáculos 360 graus. Eles têm aqui, com esse sensor de obstáculo, tem um ângulo mais aberto, então ele capta tudo. Na parte de baixo também, faz um modo seguir realmente muito fantástico. É bonito de se ver, tem uma qualidade de imagem, tem um tempo de voo fantástico, realmente sem palavras. Se hoje você quer um drone ali com uma qualidade boa de imagem, com um alcance fantástico, ele alcança até 20 quilômetros. Falta só bateria para a gente e isso tudo, né, meus amigos? Com uma inteligência artificial, certo? Vê o review desse drone que vocês vão ver o que eu estou falando. Realmente é fantástico. E a linha Air 3, infelizmente, ainda não pude testar aqui no canal, mas assim que eu puder, vou trazer e vou fazer aquele super review para vocês. Mas confesso, já presenciei o Air 3, é realmente uma máquina. É um Mini 4 Pro maior, mais robusto, aguenta mais vento, com sensores de obstáculos bem melhores, né, por ser um drone um pouco mais caro e ele tem duas câmeras, um para zoom ali, né, e um para você fazer aquela qualidade de imagem fantástica. E a linha Mavic 3, muito menos que o pavão aqui testou, né? Tem a linha Mavic 3 Classic e a linha Mavic 3 Pro, que ali realmente é sem palavras, meus amigos, em questão de qualidade e realmente ali é filme cinematográfico. Você só vai comprar esses drones aí se realmente você trabalha nessa área de fotografia, né? Hoje eu falo assim, para quem é robista, né, e tem dinheiro para investir, o melhor drone está aqui, Mini 4 Pro. Bom, galerinha, alguns drones não foram mencionados aqui, como eu falei, o DJI Air 2S, né, que é um mega drone, se você pode adquirir, adquire, né? Outros drones, tais como o DJI Avata, né, que é uma linha Racer, não é aqui o top 10 drones convencionais para vocês, né, e diversos outros drones. Espero que esse vídeo eu tenha dado um norte para vocês, aonde vocês vão se guiar, como vocês vão comprar. Se vocês comprar ali, se você nunca comprou um drone e queira comprar ali um drone de entrada, qualquer um daqueles quatro vão te atender muito bem, você vai aprender a pilotar o drone, você vai fazer takes maravilhosos, talvez você até continua com o drone por muito tempo e você quer vender, vai vender eles fácil, certo? E depois pode adquirir melhores. A linha intermediária, como eu falo, sempre é a melhor, né? Aquela linha assim que você vai comprar, você não vai investir muito e vai ter um muito custo-benefício ali, né? Vai ter muita entrega para você. Agora, se você é um cara que está com grana sobrando aí, né, como eu falei, um mini quadro aqui, ó, o Air 3, são linhas ali, ó, que você vai ficar realmente encantado com a qualidade e com a construção desses drones. Bom, se gostou desse vídeo aqui, deixa o like, compartilha aí com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, seja onde for. E, quer comprar um desses drones? Quer adquirir pelo menor preço? aqui embaixo eu deixo tudo bem detalhadinho para vocês, os melhores preços, tá bom? E também os review de todos os drones que eu tenho aqui no canal que eu já apresentei. Valeu, meus amigos! Forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Pavão Drones! Tchau! Tchau! Tchau!